Nel, o único que ficou top 3 em todas as temporadas? Monstro Nel, né? E esse moleque aí, velho? Eu acho que, tipo assim, dono do ano. Tipo, título. Dono do anos. Acho que, tipo assim... Mano, eu acho, eu acho que o Nel... Do seu, né? Eu acho que o Nel ganhou todas as batalhas que ele participou esse ano, tá ligado? Tipo assim, ele participou forte, Coliseu, Aldeia, Mar de Monstro, São Réu, lá no Rio Grande do Sul, Uberaba. Tipo assim, onde ele foi, não de primeira, tipo assim, ele ganhou, tá ligado? Só o Leste que eu acho que ele batalhou e não ganhou e foi a primeira vez que ele batalhou lá. Mas tipo, mano, é muito, muito, um ano muito, muito bom, mano. Muito, muito bom o cara, tipo... A gente só vai saber, que nem o Big Mike, só vai saber quão grande ele é quando ele aposentar, mano. E outra que ele tá muito bom em música também, mano. É o Nel, né? Nossa! E ele tá numa plena evolução, né, mano? De três meses atrás pra hoje ele já evoluiu muito de música. Eu já vi, tipo, mano, muito cara e, mano, eu sei quando o cara vai ser algo muito grande, mano. O Nel é o próximo, mano. Eu acredito muito. Eu vejo no Nel muito do César, mano. Eu acho que quando o Nel ganhar ele vai ser considerado um imperador, tipo o César, tá ligado? Igualzinho, assim, tipo assim, vai ser unânime. Tipo, ninguém nunca vai duvidar que ele foi monstro. Mas ele tem que ganhar o nacional pra isso. Se não, vão falar que ele foi bom, mas, tipo, tem que ganhar o nacional pra... É igual vários outros MCs, tipo assim... Tiago, Leozinho, foi bom, mas não ganhou o nacional. Não ganhou o nacional, mano. É, tipo, é um bagacinho. Se ganhasse o nacional, esses caras ainda estão na história pra sempre, mano. É, tipo assim, Salvador, Kant, todo mundo foi monstro. Ô, louco, tudo lenda, mano. Mas o Kant ainda é o maior da aldeia, então, tipo, dá um bagulho. Nós estamos dizendo que eles não vão ser lenda, mas, tipo assim, se ele ganhar o nacional, ele, tipo, é nível MC da César, Oroche... Você tem que vir, Viário, que tipo assim... E de que eu parava, você é o quê? Você é uma entidade. Um ex-apresentador. Você não vai ser um anjo negro, mano. É brincadeira, cara, eu tô loprando. Tipo assim, ó, o Kant, ele é lenda, tá ligado? Mas, tipo, não chegou no nível de, sei lá, do César ou desses manos de batalha, tá ligado? Porque ele não parou, Viário. Aqui na aldeia, ele é. Mas se você for num... Não vou falar o Espírito Santo, porque é tendencioso, mas se você for no Rio perguntar, eles vão falar que, tipo assim, o Kant, ele é monstro, mas ele não tá no patamar do César ainda, porque não ganhou o nacional, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.